Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior Que nos guia Quem está no ar bem no meio da noite Ou no claro do dia Chega nos angustias E o poeta se deixa levar por essa magia